Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam bem-vindos de volta aqui com a LIS Performance. Hoje eu estou com... Amin, do LIS Performance. Então, vamos lá para o ponto. O que temos aqui hoje? Este é o CLA-45S, de 2 litros, 431hp, 500Nm de torque. Ok. Estou com 4 segundos para o 100, mas o YouTube dizia diferente. Eu cheguei muitos vídeos antes de chegar aqui. As pessoas fazem 3.7s. Depende sobre as ruas e as condições. Mesmo para as pessoas. Ok. Este carro tem as maiores brakes na CLA. Eu acho que 360mm na frente com 6 pistons. E 3.5s na frente. Deve ser super bom para isso. Nós podemos fazer uma camada aqui. Que nós mostramos para as pessoas. O carro tem 8 pistons. Este carro é 19 in. 19 in. Isso é o braço. Sim. Este carro tem, na verdade, muitos equipamentos de performance. Eu estou com o JPL performance de performance. Eu tenho o equipamento de driver. E coisas assim. Na verdade... Os interiores, os interiores aqui são... É incrível. Os interiores são melhores do que o M5. O M5? Você está pronto? Eu concordo com isso. Mesmo com o E-Class é melhor. Você está pronto para dizer isso para o público YouTube? O interior é melhor do que o Mercedes. Eu tenho que dizer isso. Mano! Eu sinto em este carro e gostei. O que é interessante sobre este carro. O rear do carro é mais menor do que o normal CLA. E a frente é mais ampla. 5mm. Isso deveria dar benefícios. Eu gosto do color. O color é louco. É típico do Mercedes. Pessoal, vocês podem ver aqui todos os interiores. Eu estou a filmar com o GoPro para vocês terem um ângulo de visão assim. Quase igual ao meu. Temos aqui as siglas CLA45S. AMG. Não podia faltar. Mas pessoal, vocês reparem mesmo nestes interiores. Podemos aqui entrar com a autorização do dono. Olha só. Vocês podem ver aqui então este interior todo. Fantástico. Vamos ao que interessa. Automatic gearbox. 8 speed automatic. 8 speed automatic. 8 speed. Normalmente eu considero isto um carro de carro de frente. Ok? Mas o que eu preciso... Primeiro, ele tem uma moda de drift. E o Mercedes... Tem uma moda de drift. Então é um carro feito para vocês. Tem uma moda de drift. Bem... Se não puderávamos isso. Qualquer Mercedes com a Plus Pharmatic. Significa que as front wheels podem ser fechadas. E podem ser fechadas na moda de drift. Ok. Então este é um deles. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Se não é suficiente suficiente. Vamos para o M5. O M5 está na reserva. Está pronto. Está pronto. Então... Aerodinâmica e tudo isso. Eu só vou deixar essas partes também. Eu não sei. Porque este carro tem um carro de noite. É por isso que tudo vem. Ok, ok. Eu não sei por que esses caras não pintam... É da AliExpress? Sim, sim. É da AliExpress. Mas é louco. Eu gostei do carro. Eu gostei do carro. Eu gostei do carro. Eu gostei do carro. Você me diz que este carro... Este controle de lançamento é mais impressionante que o M5. É claro. É impressionante. Eu não diria mais rápido. Mas por favor, vá dentro. É impressionante. Porque o BMW não te permite forçar o controle de lançamento até o final. Mas este carro faz. Ele está deixando muito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Maltinha! Estamos aqui no interior deste CLA45S AMG. Então, estamos aqui com o... Oleg. Oleg. Isto... Ouvi dizer que tem um descontrole do caraças, né? Vamos ver. Eu tive que me ter agora para o Virada para nós. Que é para o pessoal acreditar naquilo que a gente está a dizer. Full one. Full one. Let's see. Estás pronto? I will put my hand in the door. Like... Full one. That's not... Because it's not the... Wow! What is that? Is it more 3 than M5? Now do it in a race mode. It's full the... Oleg. Just show us the race mode. This is the... Not the individual mode. Okay. This is what we set up. Now, one more right there. Amazing. In a race mode, please. Vou filmar isto com o telemóvel. Para o pessoal depois ver aqui no Instagram. Wait, maybe I do a small video too from here. But it's hard to hold the fucking phone. Vamos lá a ver se eu não perco o telefone. Pronto? Well, no, no. One second. There's a new blogger coming. It's alive. Why don't you? Not being helpful. Wait. Okay. Posso? Posso. Let it go. Wow! Incrível, meu! Jesus! 421 cv. Pessoal, este lounge control é uma coisa do caraças de sentir aqui a pendura. Mas eu acho que o mais interessante é o drift mode. Right, Zeman? Yes. E eu understand portos mesmo. I understand the main word. Drift mode. That I understand. It's universal. It's universal. Temos aqui então este CLA45S. Pelo que me disseram, tem drift mode. E vamos ver agora. Ready? Ready. Set, go! Um dia normal com aço, como vocês gostam, não é verdade? Temos muito lume aqui. Make sure everybody knows it's not me. Yeah, it's not Emin now. It's not Emin. It's not Emin. You see it doesn't lift at that moment. It's not Emin. Drift mode. Now it's your turn. Man! Needs a video of practice. Hi guys! Oh Jesus! Obrigada! Maltinho, olha só onde é que a gente estamos de volta. My friend, Emin from LIS Performance. Hello. Já sabem que é que têm a seguir LIS Performance no Instagram. Pá! Dia de chuva. Rainy day. Amazing day. We need to test the road. Test everything. Single equipment, man. Jesus! Tinha, eu acho que vocês já estavam com saudades de ver este M5 F90. Já há muito tempo que não fazíamos nada assim com muito aço. Eu ouvi falar que vocês gostam muito de aço. então nós temos que vir trazer aço. ea s терри aço é o que eu tô de todo, kora? До scação muito sério ecológica é difícil assim. Então eu sei que você só sentiu essaаться com muita música. Vamos dar fora! A dissertation. A playlist é muito importante para nós. O espírito é algo que você procura. Estamos em casa algo de música para nós. Vamos lá! Vamos fazer isso! seinem e e e e e e Sim, 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 sim. César! Essa é a sua vida! Tire? Tire! Ele tirou uma tire! Tire! O que é que se passou aqui? É o seu descanso na minha tire Não, não é o meu, é o meu tire É o seu tire, mas ele não tirou, você pode conduz-la Você não pode driv-la Eu acho que ainda dá-me mais 2 mil km mais ou menos Acho que sim E aí O que é que? Tá zozinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau.